Ih, rapaz, tá chovendo de novo, não é? Tá nascado, pesada! Temos de volta aqui com a nossa terceira temporada de The Forest. Hoje eu tô trazendo pra vocês o episódio 20. Renézinho já tá fazendo, olha o foguinho dele. Ih, rapaz, tá chovendo, né? Tá com frio, Renan. Neiva do céu, e agora? E agora? E agora? E agora? Como é que ela vai sair daqui, rapaz? Ali, ali, ali! Pega o pombo! Pega o pombo. Aí, ó, já era, filhão. Não tem como. Você quer que eu não faça pra comer? Porque eu não tô com fome, não, mano. Eu tô de buenas por enquanto aqui, Renan. Eu também, mano. Só quero minha pedrinha de volta aqui, porque dá trabalho pra achar. Mano, mano, dá pra dormir, velho. O que você acha que não ia dormir? Porque não é tempo que continuar a aventura, mano. Bora, 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 bora. Vem aí dormir, ó. Vem aí dormir. Dormir. Na real, ontem, no episódio 19, velho, a gente veio pra cá, mas a gente veio sem objetivo nenhum, né, mano? Só, quer dizer, nós queríamos entrar na caverna, mas deu errado, né? Na vida. É, vai pegar fogo aí, tartaruga. Olha isso. É isso, tartaruga. Dá pra pegar carne de tartaruga? Dá, né? Dá. Pra pegar carne de tartaruga. Mano, eu não vou pegar, não, porque eu já tô cheio de carne aqui. Tem peixe, tem coelho, tem de tudo aqui, mano. Agora vamos embora. Inclusive, tem um pedaço de carne pequena estragada. Joga fora isso aí. Eu peguei um plombo aqui agora. Renan, vamos ir nadando até lá naquele lado lá, velho? É o jeito, né, mano? Não tem como ir de outro jeito. É pra lá, ó. Chega aí, vamos lá. Olha aqui a pena, pena. A pena é bom pra fazer flecha. Ah, verdade. A pena é bom pra fazer flecha, mano. Nem lembrava. Mas, eu lembro de uma coisa. Lembra que a gente ia lá ver aquela árvore lá? Bora lá. A árvore da macumba, mano. E eu com isso? Obrigado. Vamos lá. Tá com medo, cagão? Cagão. Mais ou menos, eu tô com um pouquinho de medo, sim. Porque depois de ontem, daquela surra com os canibals, com as dernóis lá, né? Não, tem que tomar cuidado. Olha lá o arco-íris, tá vendo? Ah, agora eu tô vendo. Você acredita que esse dia não tava aparecendo pra mim, mano, o arco-íris? Agora sumiu. Agora sumiu. É, acabou de sumir. Ele tava bem fraquinho na hora que eu vi ele, mano. Hashtag os arco-íris. Os arco-íris? É. Vambora, filhão. Vamos seguir. Nossa, você só não é maluco, mas imagina ir contra um tubarão. Ah, e uma coisa, viu, Fabinho? Perto daquele... Daquele lugar lá onde a gente vai, você não tá enganado que é ali mesmo? Daquele barquinho naufragado lá? Lá tem tubarão, tá? Lá tem... Verdade, lá tem que cuidar. Eu lembro que tinha um sempre lá na própria areia da paia, mano. Da paia? Que tinha sempre. Da praia? Não da paia. Da paia. Vai fumar paieiro, homem? Que isso? Da paia. Acabei confundindo. As palavras. Mano, é muito ruim porque o cara se afunda dentro da água aqui, mano. Ah, essa água é bem molhada, né, velho? É. Tá gelada também, viu, homem? Oi, tem trouxa lá no fundo, já viu? Aonde? Correndo lá embaixo da árvore, lá. Olha lá, ó. Não vi, não. Eu já vi três. Caramba, ele vai encontrar com os trouxa logo de cara, assim? Já, logo de cara, mano. Cadê você? Ah, você tá ali atrás. Eu tô indo aí, homem. Manda tchau pro Titanic. Vamos embora, filha. Eu tenho medo de ir lá no barquinho do Titanic lá, mano. Isso é muito medroso. Barão, filho? Olha o trouxa esperando nós. Olha lá, olha que vagabundo, mano. Verdade. Ó, não é por aqui que tem uma caverna também, mano? Acho que é. Não lembro agora, mano. Mas eu sei que tem alguns locais aqui do mapa que sim que tem caverna. Ah, parece que tem um pedaço de um tronco grande lá, ó. Tá vendo? Parece que tem uma casinha lá, homem. Na onde? Lá no fundo, lá. Meu Deus do céu. Quer apertar pra água, não, Renan? É, rapaz. Eu não queria não, viu? Mas... Eu vou brincar de molotov. Vou brincar de molotov? Cadê meu shilling? Vou dar pedrada na cabeça. Tá lá, rapaz. Toma uma pedrada aí, ó. Nossa, ele me acertou, velho. Não! Cadê meu shilling? Mano, ele me acertou, velho. É lógico que ele tá certo. Ai! Não, pera aí, homem. Vem cá. Vem cá, vamos conversar no diálogo aqui. Puxa, eu matei um passarinho em vez de matar ele. Nossa, eu matei um mude! Nossa! Nossa, 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 nossa! Primeira vez no The Forkid isso me aconteceu, velho. Já apareceu um monte. Ele tá lascado, velho. Ele tá lascado. Ele tá lascado, velho. Tão batendo em mim. Muito, muito lascado. Não! Pena, passa de 10, né? Você tá louco, homem? Mano, passa de 10, na moral, velho. Vai com fogo. Na moral, passa de 10, velho. Tem zoa, tem zoa, tem zoa. Ai! Me deveu uma porrada ali, homem. Oh! Não! Não, homem! Caramba, você me deu uma molotavada na cabeça, homem. Eu não sei agora. O que a gente vai fazer, mano? Vamos pegar a clava, mano. É sério. Primeira vez na história do The Forkid isso que me aconteceu, velho. De encher assim de trouxa, velho. Ai, 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 ai! Vamos lutar. Quer lutar, então? Então vamos lutar. Quer lutar, vai pra lá você também, ó. Vai já, ó. Já bugou aqui, ficou no paralelo. Tem pipo daqui, ó. Já vou... Tem fogo, velho. Já vou deitar esse. Esse aqui não foi. Não gosto de tudo vitamina, assim, não. Vai pra lá. Você também vai pra lá. Tomei remédio aqui, homem. Tenta carma. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá, gente. Calma aí, Fabinho. Vai tomar garguenal você também. Boa, mano. Boa. Ih, olha o cara atacando fogo. Ah, não. Esse aqui eu vou ter que pegar. Esse aqui eu vou atacar uma apurada ali. Cuidado, Fabinho. Eu vou morrer, vou morrer. Eu vou morrer. Eu morri, morri. Não. Não, não, não. Eu morri. Não, não, não. Corre, corre, corre. Não tem como. Eu morri. Não tem como. Não tem como. Não tem como correr. Véio. Tô sem estamina, mano. Mano, eu morri. Eu sei que você morreu, velho. Calma, tem como te resgatar, mano. Rapaziada. O que foi isso, velho? Tá jogando fogo? Mano, em quatro anos de The Force, é a primeira vez que isso me acontece, mano. E agora, mano? Mano, tá lascado, velho. Você consegue me salvar? Mano, não tem como não, velho. Tem muito. Taca fogo neles e vai lá perto. Tá quase, ó. Na hora que subir a cabeça inteira ali, velho. Eu vou morrer, mano. Mano, não vai ter como, velho. Não, velho. Eu tô achando que nós vamos ter que pegar... Sai! Vou pegar a mochila aqui depois, mano. Mano, eu vou acabar morrendo aqui também, velho. Não, eu vou no porrado. Não vai ter que vir buscar a mochila depois, ó. Acho que ela vai morrer. Tá na metade. Vamos esperar, rapaziada. Ele não vai tentar me salvar. Vamos ver. Meu Deus, não dá não, velho. Eu tô morrendo já. O que você acha que nós vim pra cá pegar a mochila, Renan? Mano, é melhor você vir, velho. Não tem como, mano. Eu posso apertar pra morrer? Vamos reiniciar, então? Pode, pode, pode. Ah, velho. Eu não acredito. 15 dias de sobrevivência. Olha esse canibal me comendo aí. Tá, não. Na vida da Marícia, tá? Vamos os canibal me engolindo, mano. Mano, o que que eu vou fazer, velho? Não tem nem como eu tomar remédio, mano. Será que eu consigo pegar de volta minha mochila, velho? Consegue. Vem pra cá. Deixa eu pegar e comer primeiro, mano, que eu tô cagado em fome, velho. Deu umas porradas nus aqui, mano. Olha só. Ó, nós temos água aqui, será, na nossa base antiga, mano? Deixa eu ver. Acho que tem. Ah, tá vazio, velho. Não acredito. Deixa eu só tomar um banho. Mano do céu. Estou indo tudo embora, Fabinho. Aproveita. Estou indo embora? Só tem dois aqui. Deixa eu ver onde você tá, mano. Só tem dois aqui. Tá lá, Renan. Tô indo, tô indo. Tô indo em direção, hein, rapazada. Infelizmente, eu acabei morrendo, né, mas... Sério, de quatro anos de The Forge, mano. Galera, esquece a terceira temporada. Caramba, velho. Mas tínhamos dez ali, mano. Não, sem zoar, velho. Nunca me aconteceu isso antes. Não sei se pra você, mas pra mim... Será que não é por causa da árvore? Não sei, deve ser. Eu acho que foi por causa da árvore, mano. Só tá nós dois aqui agora, na Resolve. Põe, não, põe. Não é que vocês acham que vim e deu muito aqui. Vocês vêm, né? Agora vem. Vem ser sozinho. Será que a... A estamina é pouca, Renan? Mas eu tô quase chegando. É que eu sei também. Ai, ele voltou aqui. Nossa, ele tá voadora, homem. Tá louco? O bicho tá voadora aqui, rapaz. Peraí que eu tô passando no meio da floresta. Tem dois aqui, por enquanto. Eu tô sozinho aqui, velho. Tomar que não aparece nenhum, mano. Aqui tá cheio das estacas deles aqui onde que eu tô. Ó, aí não. Aí você vai bater aqui? Aí não. Eu tô perto já. Como é que você sai correndo assim? Ou é que você acha o quê? Eu tô perto. Tá, mano. Que bom, galera. Cuida forte e tem isso, mano. Que a gente pode recuperar, velho. Ah, mas aqui tá cheio ainda. Ô, Renan, nós estamos na âncora, seu doido. Nem sei onde que é, não, mano. Só sei que tem vídeo aí. A gente tá aqui na âncora, velho. Ô. Capoeirista, rapaz. Ah, voltou todo novo. Ai. Cadê minha mochila, mano? Tá por ali. Não, onde você morreu, ela fica? Eu quero pegar ela, velho. Eu quero pegar ela ligeiro. Vem que eu volto pra água, mano. Peguei! Segura o direito, mano. Olha o cara com fogo ali, tacando fogo. Peraí, eu tenho que pegar meu inventário, mano. Pegou? Peguei, peguei. É, era, afinal. Valeu, Renan, pela ajuda, mano. Isso aí. Taca fogo em teu vagabundo aí. Ah, é? Vocês me mataram? Vamos ver quem vai matar quem agora, seus trochos. Ah, eles mesmo, você botou fogo. Mas são mazanta, meu. Eles iam se matar. Meus animal. Você viu isso, Renan? Já era. Tem outro, tem outro, tem outro. Tem outro, tem outro. Ali? Lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Vem, 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 vem. Vem. Ele tá fugindo, ó. Arregou, arregou, arregou. Ai, arregou nada. Vem cá. Vem cá. Ai, velho. Se eu tivesse pedrinha, mano, eu ia matar ele no estilingue. Vai pra lá. Pedrado. É, tu deu pedrar a folha em mim, não, do cara. É, ué. Ó a panela aqui. Rapaz, do céu, que aventura. Já peguei, já peguei. Maninho do céu. Não, só tô surpreendido que eu achei isso daqui, ó, Renan. Olha pra frente, ó. O que que nós achamos, ó? A âncora do barco. Nós achamos a âncora, velho. Olha, ó. Que linda essa âncora, velho. Estou demais, né? Lembra o que eu te falei da casinha aqui, ó? Pra salvar? Não, a casinha. Ah, a cozinha. Ah, essa aqui? É, que eu vi lá ali. Tem como salvar aqui também, ó. Tem? Olha lá, o letra C. Quer salvar? Vamos salvar. Salva você primeiro, então. Salvei. Eu sou o Roche. Salvar aqui. Nossa, nós temos save aqui de 2017. Salvo, mano. Caraca. Pega, velho. Essa daí é muito velha já. Vamos seguir lá pra frente na árvore da macumba lá, Renan? Mas lá, tem que cuidar da vida também. Olha só um corquinho. É, eu tava olhando ela agora há pouco, mano. Ó, vou aproveitando aqui o vídeo aqui, galera. Como a gente já tá na maratona maluca, eu vou tirar também de aqui. Ah, é? Fala pra galera, Renan. Ah, na real, a gente já falou no vídeo do Farming. Mas, galera, a gente tá fazendo uma maratona de gravações. Hoje há 11 vídeos, uma atrás da outra, assim, enfim. Vídeo até segunda. Então, se eu tiver com a mesma roupa até segunda, não acha ruim, tá? Aí, ó. Eu tirei aqui a thumbnail. Deixa eu ativar o de Heider aqui de novo. Ó, velho. Aqui fica a arvorezona mesmo, mano. Amanhã nós podemos ir lá pro barquinho, Renan. Tá ligado? Sim, sim. Deixa eu ver o que mais... É a árvore mesmo, mano. Deixa eu quebrar essas coisas deles aqui. Vamos quebrar isso aqui, ó. Isso aqui eles colocam pra demarcar o local deles, né? Aham. Aqui não, Juvenal. Aqui não. Aqui não. A ilha lá onde nós tavam, olha lá, ó. É, fi. Olha aqui a árvore da macumba, Renan. É aqui que eles rezam, né? Sim, se eu não tem que ganhar logo eles vêm pra cá. Logo eles vêm. Você viu tanto? É, eu acho que é por isso que tinha um monte aqui, Renan. Tava assim, cheio antes, mano. Aqui, ó. Dá pra explodir, dá pra explodir. Dá. Deixa eu explodir lá aqui. Já tem dinamite aí? Ah, eu não tenho relógio pra fazer bomba, velho. Mas ele tá por dinamite, pô. Não tem, não. Não tem dinamite, não? Eu ia fazer uma bomba, velho. Dá pra fazer com bomba pra explodir. Tá ligado? Ixi, eu dou que não tem relógio também, mano. Ah, fartou o relógio. Mano, pode voltar aqui depois também. Sim. Tá de boa, né? Renan, fechou então, galera. Lembrando que hoje ainda tem mais três vídeos. Enfim. Hoje, então, a gente encontrou a âncora e, velho, eu fui atacado. Na verdade, fomos atacados. Mano, isso foi surreal. Foi a primeira vez que isso me aconteceu. Quem curtiu o vídeo, se inscreva no canal, porque amanhã, na sexta-feira, a gente vai continuar com essa nossa aventura, filhão. Lembrando que a playlist está disponível no canal, Renan. Que susto, né, velho? Na moral. Você tá maluco? Eu quase morri ali também, galera. Sorte que eu entrei pra dentro da água ali e saí correndo, mano. Eu tive sorte que deu pra pegar de volta o inventário. Mas, enfim, galera, é isso aí. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu. Família Coisa Gamer. Tamo junto. Valeu. Que é nóis. Fui. Falou. Fui.